Bom pessoal, chegamos agora que a gente vai ver o sistema isolado mecanicamente, que eu chamo ele de SIM. Você pode chamar ele de sistema mecanicamente isolado, dá no mesmo. Eu prefiro chamar de sistema isolado mecanicamente, porque escrever SIM é mais legal no meu mundo e é mais fácil de lembrar. Mas é só por isso, é só a frescura da minha parte. Primeira coisa, o que é um sistema isolado mecanicamente? O que é esse SIM? Bom, o sistema isolado mecanicamente é para a gente trabalhar com colisões. Por exemplo, nessa situação aqui de cima, perceba, eu tenho um corpinho A, uns 5 metros por segundo de velocidade, ele vai colidir com o corpo B. Então, esse processo que a gente tem aqui é o antes da colisão. Aqui está o depois da colisão. Desculpa, falei errado. Esse aqui é o durante a colisão. Vou apagar aqui. Durante. E aqui é o após. Perceba o seguinte, como eu tinha dito, a velocidade do A era 5, a do B era 0, ele está em repouso. Aqui está ocorrendo a colisão, o durante. A gente sabe que a velocidade do A após a colisão vale 3, e eu quero saber a velocidade do B após a colisão. E agora, como que eu faço para resolver esse tipo de exercício? Primeiro, você não pode falar que o sistema é conservativo, porque a gente não sabe. Tem força agindo aqui que não é conservativa. Lembre que conservativo é peso e força elástica. A força de contato entre eles não é, então a gente não pode afirmar isso. Bom, o que a gente vai fazer? Para você analisar o sistema, para ver se ele é isolado mecanicamente, você tem que definir um sistema. É comum a gente adotar o sistema, os corpos que vão colidir. Nesse caso, A e B. Você vai ter que fazer uma análise das forças atuantes. Forças atuantes nesse sistema. E saber classificar elas. Todas as forças que ocorrem devido à interação entre A e B, elas são chamadas de forças internas. E todas as forças que acontecem nesses corpos, que não foram causadas nem por A nem por B, são chamadas de forças externas. Isso ainda não definiu o que é um sistema isolado. Eu só estou classificando as forças. Vamos pegar aqui, na situação do durante, que é mais fácil de perceber, e representar as forças que atuam. No A vai atuar o peso de A, no B vai atuar o seu peso, perceba que o peso de A é maior que o peso de B. Vai atuar a normal e vai atuar a normal B. E tem mais uma forcinha, na verdade mais duas, que a gente tem que representar. O A empurra o B para a direita, que eu vou chamar de F vetor. E o B empurra o A para a esquerda. Pela terceira lei de Newton, ela tem a mesma direção, sentido oposto e mesma intensidade. Como eu chamei para a direita de F vetor e no A é oposto, eu indico menos F vetor. Muito bem. Beleza. Feito isso, olha o que acontece. Vamos classificar as forças. Forças internas é o F e o menos F. Lembrando que esse menos F é só para indicar que a força que atua em A é oposta da força que atua em B. Só por isso. As forças externas, voltando, por que elas são internas? Porque elas ocorrem devido à interação entre A e B. Por isso que ela é interna. O que é externo? É externo ao sistema. Quem causa peso, por exemplo? A terra. A terra está fora do sistema. Então, a peso de A é externa. A peso de B é externa. A normal é externa. Porque causa normal é superfície. Muito bem. A gente fez essa classificação. A gente vai chamar esse sistema de isolado mecanicamente quando a soma das forças externas ao sistema for zero. Se isso acontecer, a gente tem um sistema isolado mecanicamente. Professor, nesse exemplo, é sistema isolado. Por quê? Olha só. A normal equilibra peso A e a normal B equilibra peso B. Perfeito. A força externa é zero. Nós temos um sistema isolado mecanicamente. O que eu faço agora para resolver? Quando isso acontece, a gente vai lembrar da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Quando a resultante é zero, significa que a quantidade de movimento, ela vai ser o quê? Constante. Só que agora tem um problema. Essa quantidade de movimento é de quem? É do sistema. Então, toda vez que a resultante externa for zero, a quantidade de movimento do sistema não muda. Mas o sistema, professor, ele é construído por dois corpos. Exato. Então, você vai somar a quantidade de movimento do A inicial mais a quantidade de movimento inicial do B é igual à quantidade de movimento após a colisão. Porque a quantidade de movimento do sistema não muda. Então, a quantidade de movimento do A final mais a quantidade de movimento final do B tem que dar o mesmo resultado do inicial. É isso que a gente vai usar para resolver o exercício. Então, recapitulando. Toda vez que a resultante externa for zero, nós vamos ter um sistema isolado onde a quantidade de movimento do sistema vai conservar. O que significa isso? O que eu tenho antes, a soma das quantidades de movimento dos corpinhos que constituem o meu sistema antes, tem que resultar depois do mesmo valor. Não só no mesmo valor, no mesmo vetor. Beleza? Só para fechar, tem algumas situações em problemas que a gente pode considerar um sim, meio que na aproximação, vamos dizer assim. Quando as forças internas são muito maiores que a resultante externa e o tempo de colisão é aproximadamente nulo, ou seja, ele é muito pequenininho, a rigor não é um sistema isolado, mas a gente acaba considerando como um sim. Por causa do tempo curto, por causa da força interna muito maior que a externa, aí a gente fala que a quantidade de movimento do sistema, ela se conserva. Então, agora vem uma outra lei da conservação aqui. Toda vez que o sistema for isolado mecanicamente, ocorre conservação da quantidade de movimento. Ah, professor, ocorre também conservação de energia? Calma. Isso a gente vai ver depois. Tá bom? Nessa situação que eu estou dando para vocês, aplicando o que a gente viu, eu vou fazer aqui no cantinho, a quantidade de movimento do sistema inicial é igual à quantidade de movimento do sistema final, visto que ele é um sistema isolado mecanicamente. Beleza. Só que tem que tomar um cuidado. Isso é vetor. Como está na unidimensional, somente no eixo X, eu posso adotar, por exemplo, que para a direita é positivo e que para a esquerda é negativo. E aí resolver fica mais fácil. Então, eu não vou me preocupar com a característica vetorial nesse problema, porque é unidimensional. Então, vamos lá. Quantidade de movimento do sistema inicial, você vai fazer QA inicial mais QB inicial é igual à quantidade de movimento do sistema final. QA final mais QB final. Beleza. Substituindo os valores, vai ficar massa do A, 4, que o exercício nos deu, velocidade do A, 5, massa do B, 1, velocidade do B inicial, 0, porque ele estava no repouso. Quantidade de movimento final do A vai ficar 4 vezes 3, mais a massa do B, que é 1, vezes a velocidade do B final, que eu não faço a mínima ideia. Ele chamou de VB'. Beleza. Isso aqui vai ficar 20, 1 vezes embora, é igual a 12 mais VB'. A gente acha que VB' vai dar 8 metros por segundo. E aí a gente fecha o exercício, a gente determina aí a velocidade desse corpinho de 8 metros por segundo usando o sistema isolado mecanicamente. Beleza? Bom, vou fechar esse vídeo e trago para vocês agora a colisão bidimensional. Colisão não, né? Uma situação bidimensional. Colisão.